Bom pessoal, bom dia! Bom dia a todos vocês que nos acompanham na página Facebook do 3 Ragoas no Ar. Manhã de quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022. Bom dia a todos que nos acompanham. A partir de agora, 10 minutos de notícias. Previsão do tempo e vagas de emprego para vocês que estão precisando assinar a carteira de trabalho. Previsão do tempo. Hoje choveu, mas choveu gostoso em 3 Ragoas. Muita água mesmo, a máxima não passa 31, dia agradável, a mínima 22 e água a qualquer momento. Nas margens da Lagoa Maior, diretamente de 3 Ragoas, esse que é o nosso principal cartão postal da cidade. Essa lagoa maravilhosa, nesta cidade linda e gostosa. Santo do dia, São Cornelio de Cesárea. São Cornelio de Cesárea, centurião temente a Deus. Adeus, rogai por nós, São Cornelio de Cesárea, Brasil, o homem que atropelou. Um homem, um jovem né, 29 anos, jovem não. Ele estava numa caminhonete, um homem de 49 anos, numa caminhonete amaroca, uma grande caminhonete. Parece que, segundo a polícia, tomou todas. Isso no Brasil. E atropelou a mãe e o filho, a mãe de 51 anos e o filho de 21 anos. Na delegacia o homem não sabia falar o nome. Será que estava bêbado ou não? Então, imagens e informações no site 3 Ragoas no ar. Boa notícia. Segunda-feira, dia 7, volta o transporte público em 3 Ragoas. Depois de quase um ano parado, os busão né, busão da gente aí, vai voltar segunda-feira. Novidades, linhas para o shopping, linhas para outros bairros. Você vai acompanhar tudo no site 3 Ragoas no ar. Então, segunda-feira, volta o transporte público na nossa 3 Ragoas. Aleluia! Clínica da Criança continua vacinação de crianças de 6 a 11 anos. Vai lá, leve o seu tesouro. Crianças que não sejam imunossuprimidas, né? Então, você pode ir na Clínica da Criança, leve o seu tesouro de 6 a 11 anos e vacine-se. Das 8 às 11, das 3 às 16, vacinação contra a Covid para a sua criança. Drive-thru dos bombeiros, outra coisa legal também. O teste lá nos bombeiros, drive-thru para teste Covid totalmente gratuito, ia terminar agora em fevereiro. Em janeiro, desculpa. Mas, devido ao aumento de casos em 3 Ragoas, ontem quase 400 e alguma coisa de casos. Mais de 400 casos em apenas um dia. O negócio não está feio, não está bonito, não. Então, o drive-thru dos bombeiros vai tocar o mês inteiro de fevereiro. Ótima notícia! Para você agendar seu exame, entre no site da Secretaria Estadual de Saúde ou entre no site 3 Ragoas no Ar. Tem um link lá que você vai acessar e agendar o teu exame Covid. Então, o drive-thru dos bombeiros, ia terminar em janeiro, vai ficar mais um mês de fevereiro, graças a Deus. É a região, uma cidade aqui perto de 3 Ragoas, tem um processo seletivo aberto com salários que chegam a quase 7 mil reais. Vai de mil e tanto a quase 6 mil e tanto, quase 7 mil. Uma cidade próxima de 3 Ragoas está com o processo seletivo aberto. Ah, eu quero participar. Entra no site 3 Ragoas no Ar, mandar de prisão. A polícia civil aqui no interior do Mato Grosso surpreendeu um cara. Esse cara matou a mulher na rua. Aí não achou bom, foi lá no mercado onde a sogra trabalhava e matou a sogra lá também. Tudo a bala. A polícia civil botou a mão nele, a imagem, as informações. No site 3 Ragoas no Ar, terceira etapa daí. A rede municipal de educação está dizendo o seguinte, a terceira etapa matrícula e rematrícula está aberta. Você procura a unidade escolar, faça a sua matrícula, você tem opção, três opções. Mas vá o mais rápido possível para você garantir uma escola perto da sua casa, porque a demanda em 3 Ragoas está muito alta. Então a rede municipal de educação de 3 Ragoas está com a terceira etapa da matrícula e rematrícula aberta. Vá, aonde? A orientações e o cronograma, sai de 3 Ragoas no ar, você vai ficar sabendo de tudo. Região, um idoso, um idoso de 70 anos, ele matou três homens, ele matou três homens colocando fluido de bateria na bebida deles. Eles estavam tomando uma breja, os quatro, não sei o que, deu um desentendimento entre eles. O idoso foi lá, pegou o fluido de bateria, colocou na geladinha dos meninos, morreram. Morreram um homem de 50 anos, 47 e 59. Então eles estavam os quatro bebendo, teve um desentendimento. Ele alegou na delegacia que um deles danificou o portão. O que ele fez? Ele teve a ideia, colocou fluido de bateria na bebida dos homens, vindo a falecer os três. A imagem deles, informações no site 3 Ragoas no ar. Polícia Civil cumpriu o mandato de fenicídio e as vagas de emprego hoje. Vagas de emprego, pessoal. Continua com a vaga de ajudante, carga e descarga. Ajudante, carga e descarga e mercadoria. Pontador em obras. Auxiliar de almoxarifado. Auxiliar de serviços gerais. Motorista, carreteiro, carpinteiro. Eletricista de instalações de veículos. Lavador de veículos. Continua a vaga de lavador de veículos. Mecânico oficial de serviços gerais, já falei. E soldador. Também tem vaga para vendedores. Casa do trabalhador. Rua Doutor Munir Tomé, 86. Centro da nossa amada 3 Ragoas. Brasil ganhou ontem do Paraguai. Fora o bairro e 4 a 0. A gente vai perguntando assim. Será que nós precisamos do doutor Neymar? O Brasil jogou demais ontem. Pessoal, boa terça-fogo. Boa quarta-feira. Então, as principais informações de 3 Ragoas. Drive-thru dos bombeiros. Vai tocar o fevereiro inteiro. Faça seu exame. Faça seu agendamento. Tem gente ligando. E é de Corumbá. Ô, pessoal de Corumbá. Zé Ricardo. Obrigado pela atenção, meu querido. Daqui a pouco eu retorno. Então, o drive-thru dos bombeiros. Toca o fevereiro todo. Crínica da vacinação. Das 8 às 11. Das 3 às 16. Crianças de 6 a 11 anos. Que não sejam imunossuprimidas. E na segunda-feira, volta o glorioso transporte público coletivo em 3 Ragoas. Gente, ótima quarta-feira. Querendo Deus, permitindo Deus amanhã. Nós voltamos a partir das 8 horas. Corre!